Oi para todos, hoje infelizmente não é um vídeo review, não é um vídeo sobre charuto, sobre um charuto. Hoje nós vamos falar muito mais do YouTube do que dos charutos. É porque, mais ou menos de um mês para cá, o cenário de canais de charutos no YouTube está sendo modificado pelo próprio YouTube. Está havendo aí, ou melhor, houve uma mudança nas normas da comunidade do YouTube. Porque, na verdade, não são normas criadas pela comunidade, são normas impostas pelo Google, que é a proprietária do YouTube, à comunidade usuária do YouTube. O que, é, está certo. O Google é quem detém a proprietária do YouTube, ela pode determinar as normas sem problema nenhum. Mas essas novas normas estão afetando de uma maneira muito intensa, de uma maneira meio ameaçando a existência dos canais relacionados a tabaco. Há uns dois anos atrás, mais ou menos, eles anunciaram essas novas medidas, essas novas normas. Eu até fiz um vídeo sobre isso, eu vou colocar o card aqui, vocês podem dar uma olhada depois para pegar a história completa. Mas, de um mês, como eu disse, para cá, mais ou menos, eles já, eles alteraram essas normas. E a grande mudança foi que, inicialmente, os vídeos não poderiam ter nenhum link para alguma loja ou algum outro website que vendesse charutos ou produtos de tabaco. Até então, era, vamos dizer, era fácil para os criadores evitar esse tipo de link. Simplesmente não colocá-lo na descrição do vídeo. Mas, as mudanças apontam numa direção em que não há muita saída para quem faz vídeo sobre charuto. Agora, não se pode ter nenhuma imagem, por exemplo, um fundo do vídeo que mostre uma loja de charuto, que mostre uma prateleira de uma tabacaria, porque isso induz a compra de tabaco. Não pode ter nenhum link no vídeo, o link não pode ser dito por alguém que está falando algo no vídeo e, principalmente, qualquer ação que se passe no vídeo que estimule o consumo de tabaco já é suficiente para que aquele vídeo ou aquele canal sofram as sanções do YouTube. Então, esse vídeo que nós estamos fazendo aqui agora, que eu estou fumando um charuto, é um vídeo que vai contra as novas normas de conduta da comunidade do YouTube. Normas, de novo, impostas ou colocadas pela própria empresa YouTube ou Google, como queira. E como fazer vídeos sobre charuto se fumar um charuto estimula as pessoas que estão assistindo a fumar charuto e isso é proibido. Bom, quais são as sanções que o canal pode sofrer ou, segundo algumas pessoas, vão sofrer inevitavelmente? Primeira delas é que aquele vídeo vai ser classificado pelo YouTube como impróprio para menores de 18 anos. O que eu acho que está certo, porque fumar, existe uma lei que fumar é para maiores de idade, mas as outras sanções que vêm eu não acho que são sanções tão legais, vamos chamar assim, para quem produz canal e para quem assiste vídeo de charuto. Porque as outras sanções são as seguintes, o vídeo que é classificado para maiores de idade, ele só é visível para quem usa o YouTube logado, que entrou sua senha e seu password e na sua conta existe ali a informação que ele é maior de 18 anos. Esse vídeo também não é mostrado, não é oferecido a nenhum visitante do YouTube. E ele só vai aparecer em buscas feitas, que use uma tag, uma palavra do título, da descrição, alguma coisa, se aquele buscador, aquela pessoa que está visitando o YouTube, também estiver logada e também estiver comprovado na sua conta que é maior de 21 anos. Então a disponibilidade desse vídeo é praticamente retirada. Ele é um vídeo invisível, ele é um vídeo que vai afetar muito quem monetariza, quem recebe dinheiro do YouTube de acordo com o número de views ou então aqueles canais que sobrevivem de patrocínio, uma vez que o produto não é mostrado, como que o produto vai ser vendido. Então os patrocinadores seguramente vão se retirar daquele canal. Isso vai inviabilizar o formato de canal patrocinado. Além disso, e pior do que isso, é que qualquer informação a respeito da atividade vai tornar aquele vídeo inviável. Então eu acho que se isso for realmente adiante, na velocidade, na intensidade que algumas pessoas sofreram, alguns canais sofreram, não vai existir muito canal ou praticamente nenhum canal de charutos ou de tabacos no YouTube. Deixa eu dar uma puxada aqui. Ou em breve vai dar para dizer, deixa eu infringir as normas do YouTube aqui. O que está acontecendo agora é o seguinte. Um, o maior canal de review de charutos já está fora do YouTube. Ele sofreu seguidas sanções do YouTube, classificando os vídeos para o maior de 18 anos, sofreu também suspensão, até o momento em que o criador do canal simplesmente retirou todo o seu conteúdo e mudou para uma outra plataforma. Esse era o maior review, o maior canal com o maior número de inscritos no YouTube, que recentemente foi ultrapassado por uma loja de charutos do Texas, que também faz muito review, muito bacana o conteúdo dessa loja também. E essa loja também está sofrendo o mesmo tipo de sanção do YouTube. Mas ela também tem o seu plano B, numa outra situação diferente do reviewer, que se retirou do YouTube. E além desses dois, que seriam os grandes, com o maior número de assinantes, outros menores, menores do que esses dois, mas bem grandes também, estão acusando esse tipo de sanção do YouTube, que é a classificação dos vídeos para o maior de 18 anos. e alguns estão sendo suspensos por uma semana e quando voltam, em seguida tem um segundo, terceiro, quarto, quinto vídeo, também classificados para o maior de 18 anos. Então parece que há aí uma atitude do YouTube definida e em ação contra canais que falam de tabaco. Eu, sinceramente, não sei dizer se o meu canal vai sofrer isso de uma forma intensa, definitiva, mas eu já tive dois vídeos classificados para o maior de 18 anos. Um foi uma live, a live mais recente, o outro um review de um camacho, eu acho que o camacho Bourbon Barrel Aged, que é um vídeo do primeiro ano do canal. Não houve nenhum report, não houve nenhum tipo de denúncia sobre isso, simplesmente o YouTube os classificou de maiores de 18 anos. Então esses vídeos estão de difícil acesso para os usuários, para os assinantes do canal e jamais voltarão a ser oferecidos às pessoas que, porventura, ainda não conheçam o canal ou que estejam procurando algo semelhante e gerando oportunidade a essas pessoas conhecerem o canal Misto Charuto e assiná-lo. Eu não tenho a menor intenção de tirar agora o conteúdo do YouTube, não tenho intenção nenhuma também de mudar a prática do canal. Vou continuar com a Misto Charuto Loja, fazendo, às vezes, de financiadora do canal e vou manter o conteúdo como está, vou fumando como eu sempre fumei e vamos ver até onde isso vai chegar. E eu estou tranquilo porque eu já tenho também o meu plano B. E é sobre isso que eu quero falar agora. Eu já consegui upload mais ou menos 80%, 90% do conteúdo que está hoje no YouTube numa nova plataforma. E essa plataforma se chama Rumble. Eu vou colocar o nome e o link para essa nova plataforma aqui no vídeo e vou pedir para todos vocês se inscreverem nessa plataforma e assinarem o canal Misto Charuto no Rumble. É muito simples. Eu vou colocar agora aqui uma gravação da tela em que eu falo e mostro para vocês como que funciona. Acessar a plataforma, acessar o canal e criar a sua conta para poder assinar o canal Misto Charuto. Vamos dar uma olhada juntos nessa pequena gravação da tela para a gente se interar juntos de como que isso funciona. Primeiro passo, óbvio, é ir para o website rumble.com. É só colocar o endereço aqui em cima do seu browser. E chegando no Rumble, essa é a página que vocês vão encontrar. O primeiro passo seria vir aqui na procura e escolher os canais ao invés de vídeos. E escrever aqui M.R. Charuto. Clicando na lupa, a gente vai à procura e encontra o canal Misto Charuto. Clicar naquele link e aqui a homepage do canal. Estou uploading os vídeos agora, ontem, hoje. Já estou mais ou menos com uns 80, 90% dos vídeos já postados na nova plataforma. E eu já tenho quatro assinantes, não sei como, como me acharam aqui. Mas o próximo passo seria clicar aqui nesse botão verde direito em cima e escrito Subscribe. O que quer dizer inscrever-se. Você clica aqui e tem as opções. Caso você já tenha a sua conta no Rumble, é só entrar aqui em cima as suas credenciais. Caso não, você aqui embaixo, nesse botão verde, cria a sua conta do Rumble. É muito simples, é igual criar qualquer conta em qualquer website. Basta clicar aqui e seguir as instruções, completando todos esses dados que eles solicitam. E no final, clicando no botão de registro. Aí você vai receber um e-mail, vai criar sua conta, e ele vai estar apto a assinar o canal Misto Charuto no rumble.com e seguir o canal, caso aconteça do canal ser deletado ou ser excluído no YouTube. Não tem nada de especial, nada de diferente. É só uma nova plataforma. Bom, definitivamente é super simples, né? E a URumble também é uma plataforma muito mais simples do que o YouTube. Vocês puderam, não sei se deu para perceber, mas quando você fizer a sua conta e assinar o canal Misto Charuto, você vai ver que ele é bem menos sofisticada. Ela é mais... Você vai e assiste o vídeo e não tem ainda muito o que explorar lá dentro. Mas é uma plataforma muito mais segura para o conteúdo. E as coisas vão acontecer lá. Tudo que for uploaded para o YouTube, eu vou também upload no Rumble e colocar em outras plataformas também, mídia social que eu tenho, Instagram, Facebook, para tornar isso já mais corriqueiro para as pessoas em vista dessa possível, ou provável, não sei ainda, a eliminação do canal Misto Charuto do YouTube. Não sei se isso está acontecendo em todos os países do mundo, mas eu já vi no Rumble inúmeros canais criando as suas plataformas, o seu plano B no Rumble, nessa nova opção de plataforma. Então, infelizmente, hoje a notícia não é boa, mas semana que vem eu vou voltar com um vídeo de um charuto super legal, um charuto... uma situação de um conceito de charuto que a gente nunca fumou junto. Vamos ver, eu também nunca fumei charuto, vou fumar junto pela primeira vez com vocês. Mas o que eu quero pedir agora para todo mundo é que uma boa maneira agora de apoiar a existência do canal Misto Charuto é divulgando esse vídeo no seu canal de YouTube, no seu Facebook, Twitter, Instagram, ou até WhatsApp e no Telegram. Se você tiver alguma dessas e puder divulgar esse vídeo, é uma maneira de manter o Misto Charuto, o canal Misto Charuto, manter as pessoas que se interessem pelo canal Misto Charuto a par do que está acontecendo no canal. O compartilhamento ajuda bastante. Claro, também ajuda você visitar o website Misto Charuto e a loja Misto Charuto. Tá legal? Então a gente se encontra na semana que vem com um review completamente normal, um review de sempre. Até lá, fundem bem. Tchau.